Música Fala galera, ei, fica ligado aí na playlist do Basquete Botafogo no Spotify, valeu Oi Arthur, vem cá, eu escolhi um som pra botar na playlist do Botafogo Qual que é a playlist? Playlist do Basquete Botafogo, uma música para nós Já tem Léo Santana, né? Coelho Nossa, mentira Não, mas a gente só escuta isso Tiaguinho, Tiaguinho a gente escuta também Tiaguinho? Eu ponho um... Tiaguinho na tardezinha Um Jay-Z, meu Jay-Z é uma música que é... Tu vem escolher com a gente Vem escolher com a gente, sim E aí, big man Tiaguinho Tiaguinho Tiaguinho, Tiaguinho 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 Aquela boa Qual? Boleteu, pô Nossa, essa aqui só vem é boa, né mano? Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem coelho Tira-se 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 E躺 Tira-se 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 O que é isso? 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 Um... 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 Um...